Então galera, paramos aí na primeira parte, ficamos atolados aqui, vamos ver se a gente sai desse barro aqui, para a gente fazer a travessia do rio, vamos lá. Mantendo aí o controle de feriagem, a primeira marcha. A gente dá tipo os trancos aí do veículo aí, a vez que a gente sai desse pneu aí, isso aí que viagem. Parece para a noite certa. Está aí, está lenta, na marcha lenta aqui, está saindo. Está indo de boa. Vai aí, olha, nesse raio, né? Vamos ver que também era lateral, agora foi. Conseguimos sair aí do atoneiro, vamos ver que viagem aí. Um desafio aí, com o que confunde, pode o Spin Tires, né, que eu baixei lá do workshop, o Spin Tires lá vestindo. E aí sai do outro e ele sai para onde? Carreguei. Fiz o mesmo. Fiz uma banha do outro, na embreagem, no acelerador, primeira marcha. Olha, olha, já está. Eu acho que esse equipamento aqui nesse antorreiro não dá certo não. Agora eu vou manobrar aí para a direita, pegar aquela parte mais firme do terreno, para não controlar mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou apertar aqui a tecla V e ainda não dá para chegar em árvore nenhuma. Não dá pra ir. Vamos lá. 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 Se dá pra pirar aqui, se dá pra pirar Se dá pra pirar demais é um bocadinho é um bocadinho é um bocadinho é um bocadinho Vai para trás e vai para frente, porque aqui no mapa não tem como pegar o caminhão aqui e fazer tipo um guincho aí ó, trocar de caminhão, rolar. Vamos lá, tem caminhão aqui, hein? A gente tira. Muita ali é um big boot para tirar ele daquele bar lá. Muita ali é um big boot para tirar ele daquele bar lá. E aí... ... Ah, ele está apolado aqui, ó. Volta de rei. Volta de rei. Vamos ver na porta, ó. Cai de boa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar com esse caminhão aqui. Vamos lá. 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 Veja se tem um trajeto alternativo. É esse que eu vi. Que é marcando aqui. Vamos seguir essa trajetória aí. A gente já está chegando aos 5 minutos dessa segunda parte. Vamos ver se tem 3 partes daquele play perto da cabeça ao rio. O minifúteo está acolado lá na frente. A gente finaliza aí na terceira parte. Vamos embora aí com esse campeão. Ou seja, eu tirei a noite aí jogando. Vou vestir mais uma minifútea. Do vídeo de custos 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 de custos. Agora lá no site da Lodge vai ter mais um seguro lá que vai ser feito todos. Que é o que você tem de custos de custos de custos de custos de custos de custos. Que eu estou lançando também aí. Os modos aí para acertar custos de custos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.